Tchau, bem vindos ao canal Coutina Casalinga Italiana. Hoje eu vou preparar junto com vocês uma coisa que é muito comum aqui na Itália, que é o brodo de carne. Se você quiser, você pode fazer também só o brodo vegetal, levando a carne, que seria um dos famosos cubinhos que nós usamos no Brasil para temperar as nossas coisas. Para essa receita nós vamos precisar de um litro de água. Eu já coloquei meio litro aqui dentro, que vamos fazer na panela de pressão, muito rapidinho. Um litro de água, 100 gramas de carne vermelha, está congelada a minha, tanto para vocês verem como é a vida de dona de casa. 100 gramas, você pode, se você quiser fazer de frango, de frango, meter, colocar 100 gramas de frango. Se você quiser, você pode colocar 100 gramas de bacon, o peixe e assim sucessivamente, ou só as verduras e fazer o brodo vegetal. Uma cenoura grande, a gente vai colocar aqui, uma cebola, viu só? E salsão. Um bom pedaço de salsão. Vou colocar um pouquinho mais de água, porque como vai pressão, vamos colocar um litro e meio, mais um pouquinho. Como vai na pressão, vamos cobrir os alimentos. Olha só, você vai precisar de 100 gramas de carne, uma cenoura, um bom pedaço de salsão e uma cebola. Eu, agora, vou fechar a minha panela de pressão, que vai me dar um trabalho danado. Eu volto daqui a um pouquinho, com a panela de pressão já fechada. A panela está fechada, devidamente fechada. Nós, agora, vamos acender o fogo, ligar o fogo baixo. E, quando começar a ferver, nós vamos contar 20 minutos. Dá um minuto, dá o início, dá o início, que levanta a fervura, 20 minutos e depois. Vamos esperar esfriar e eu vou abrir junto com vocês, tá bom? Eu volto depois. Bem, meus amigos, voltamos. Eu vou abrir a panela de pressão. Passaram-se os 20 minutos e o resultado é este. Agora, nós vamos fazer... Vocês viram que nós não colocamos sal, porque aqui na Itália, eles não colocam sal no brodo. Mas, se você quiser colocar na sua casa, um conselho é de colocar a dessa. Agora, no final do cozimento... Depois, nós vamos pegar esses vegetais e a carne. Vocês estão vendo? Tem muita fumaça. Vamos pegar os vegetais e transferir. Vamos colocar aqui no liquidificador com um pouquinho do caldo. Agora, nós vamos bater no liquidificador até transformar todos os vegetais e a carne. E agora, o que nós batemos no liquidificador, nós vamos transferir para as forminhas. Assim. Depois, a gente vai ajustando, né? É um cheirinho delicioso. Você pode arrumar com uma colherzinha, viu? Muito fácil. Muito fácil. Vamos deixar esfriar. E vamos levar para o congelador, para o freezer, até que fiquem bem firmes, bem durinhos. Depois, você pode ir tirando conforme você vai precisando, ou você pode tirar tudo e colocar nos saquinhos para vir. Você pode usar esse líquido para fazer risotos, para comer com capelete, que é chamada pasta em brodo. Ou você pode também congelar só o líquido e comer os vegetais e a carne. Eu vou conservar o líquido e esse pouquinho que sobrou aqui do que nós batemos. E amanhã, eu vou fazer um bom risoto à la milanese. E depois, eu vou mostrar também para vocês no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, avaliem, se inscrevam no nosso Instagram, que é arroba cutina casalinga italiana, cutina com ti, cutina casalinga italiana. E nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, divulguem os vídeos. E muito obrigada por assistir.